Ainda em Santa Catarina, pai e filha foram eleitos prefeitos em cidades vizinhas. A filha vai assumir o comando do município de Camboriú e o pai o município de Balneário Camboriú. Pai e filha foram eleitos prefeitos de Camboriú e Balneário Camboriú, cidades vizinhas no litoral norte de Santa Catarina. Leonel e Juliana Pavan, ambos do PSD, comemoraram juntos na ponte do barranco que liga os dois municípios. Leonel Pavan conquistou 44,47% dos votos válidos em Camboriú. Com uma longa carreira na política catarinense, ele foi vereador, deputado estadual, federal, senador e vice-governador. Filha de Leonel, Juliana, foi eleita com 42,30% dos votos. Após o resultado da votação, pai e filha se encontraram no meio da ponte que liga as duas cidades. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que Leonel corre até Juliana e os dois comemoram a vitória. Abre aspas, um marco para Camboriú e Balneário Camboriú, a quebra de um muro virtual que existia entre as duas cidades. Um novo momento se inicia, mais próspero e mais feliz. Fecha aspas, escreveu Leonel Pavan.